Bom dia pessoal, então hoje eu ainda estou com voz de sono, hoje praticamente o que eu fiz foi nada, eu não fiz nada hoje não, foi acordar e falar sobre coisas de colaboração, tratar de algumas coisas em relação aos vídeos, planear, então agora já omecei, tenho que ir arrumar o quarto, porque o meu quarto está sempre arrumado, eu arrumo num dia e no outro já está igual. Digam nos comentários se vocês também não são assim, a minha voz ainda é de sono, digam nos comentários se vocês também não são assim, um dia arrumam o quarto e depois no dia a seguir está exatamente igual, principalmente para os vídeos e quando são vídeos de looks, eu tenho o quarto todo arrumado, vou ver looks para o vídeo, olha fica aqui um monte em cima da cama, no chão e de todo lado, então não consigo manter o meu quarto e os meus pais estão sempre a passar-se comigo, mas pronto, não tem mal, não tem mal. Vamos agora arranjar, isto é o que acontece, o que vocês estão a ver é o que acontece quando eu pintei caracóis, porque o meu cabelo não é esticado, vocês estão-me sempre a perguntar como é que eu consigo esticar tão bem o cabelo e como é que ele fica tão bem esticado, bem, é esta prancha, esta prancha vai até 230 graus e é da Babyliss, eu já o tenho há 8 anos, 8 anos e ele continua riginho, mas eu não digo que vocês consigam comprar esta prancha, mas uma que seja da Babyliss, vai-vos pôr o cabelo esticadinho, o que eu faço é praticamente é dividir o cabelo em secções, estico uma secção, estico outra secção, outra secção e assim sucessivamente e fica esticadinho, não tem nenhum truque, é só isso, ah e claro, colocar proteção para o cabelo, para não queimar, é praticamente isso, mas pronto, vou-me arranjar e depois vou começar com as gravações e arrumar o quarto, porque tem que ser, não é? Pessoal, a minha irmã veio-me agora a perguntar o que é que eu achava do look dela e por acaso adorei, mostra-lhe o cinto, adorei completamente, tipo o cinto é tipo super tipo antigo, tipo vintage, é um bocado rasgado e tudo, só curto boés dele e depois está a utilizar, claro, a minha camisola linda e os calções dela e gostei mesmo boés, é tipo mesmo boho, gostei mesmo muito, pronto, pode ir embora Cláudia. Já estou arranjada, eu tive uma maquilhar, não arrumei o quarto, porque eu estive a reparar e faltava-me ver boi vlogs do Casey Neistat e pronto, estive a vê-los, mas pronto, eu já disse à minha mãe, deixa-me só gravar o vídeo e depois eu vou arrumar o quarto, porque eu tenho que editar tudo, então ela disse, está bem Glória, desde que tengas o quarto arrumado, não há problema, por isso não tem mal, o meu vlog que vai sair hoje, hoje, para vocês ontem, está aqui, está mesmo quase, 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 já vai em 95%, faltam 35 minutos e não só são 3 da tarde, ou seja, sai na boa, sem problemas nenhum, deixa-me só focar a câmera, já está, sem problemas nenhum e já preparei as coisas para ir gravar, eu este vídeo estou, assim, um bocadinho de pé atrás, não sei se vocês vão gostar muito ou se é, assim, indiferente, mas pronto, eu tive a ideia, foi uma vez à noite em que eu, hum, será que é uma boa ideia? Não sei, mas decidi, já sei que vocês vão me perguntar qual é que é o batom que eu estou a utilizar e é de Urban Decay e é o F-Bomb, é o que veio na Hitbox, não foi o de, foi o primeiro Hitbox, foi essa e pronto, vou agora gravar. Estou agora aqui, lá embaixo, aqui na minha sala e vou agora cá para fora e eu vou-vos mostrar onde eu costumo gravar os meus vídeos cá fora e vocês vão ficar, a sério, não me parecia mesmo isso o teu cenário atrás? Espera aí, deixa-me só fechar a porta. Ok, então é esta zona aqui, mas, estão a ver, esta jarra aqui, eu costumo colocar, tirar isso e meter lá também atrás e é aqui, vejam, é isto, só coloco aquela jarra atrás e depois coloco mais ou menos assim a câmera deste ângulo e estou aí sentada e pronto, esse é o meu cenário, só que eu hoje, eu queria mudar de cenário, eu queria ir para um sítio diferente, só para mudar um bocadinho, roupa está estendida ali, problema é com esta coisa do sol, se eu gravar com o sol, a luz fica muito clara e apesar de eu poder mudar, não gosto muito como fica, fica assim uma luz estranha, então eu tenho que gravar sempre à sombra, quando eu estou a gravar cá fora ou se não no final do dia, mas neste caso não posso gravar no final do dia porque preciso de editar. Pessoal, eu acabei de gravar este vídeo e acho que ficou um bocadinho cómico porque de nada lembrei-me e acho que, vocês já viram o vídeo porque saiu hoje de manhã, acho que é neste vlog, acho que no dia deste vlog, mas acho que saiu hoje de manhã e acho que ficou um é fixe, não sei, nunca fiz nada do género no meu canal, mas de nada, olha, paz e glória, é para nos divertirmos, faz, e acho que ficou muito top. E agora, estou a ver o meu vlog, pronto. Nada, baby. Acabou de ser o vlog de ontem e eu estava tão distraída a editar um vídeo que quando eu olhei para as horas eu ah, são sete, ainda não publiquei o vlog, como é que eu me esqueci? Então fui logo fazer tudo. Mas pronto, basicamente tentado a gravar e editar, já gravei, editei, já estava a fazer um upload para o YouTube, mais um vídeo de regresso às aulas, que é o que vocês já viram provavelmente. Então já acho que o Diogo, baby, diz aqui um oi, aí o vlog é mais importante, ok, o vlog é mais importante, não este vlog, mas aquele vlog, neste momento é mais importante. Espera aí, espera aí, ele me deu na pausa, diz aí um oi, pronto, o Diogo já cá está, cheia de fome, já está na hora de jantar, só que ainda não fomos jantar e vamos com uma saladinha tão boa, saladinha. Espera aí, espera aí que eu não estou focada, ah, ah, assim está melhor, mas interessante, estou a comer cereais e vou ter barriga para a salada, sim mãe. Ah, está bem, olha, a minha mãe está-me a mandar ir fazer a massa, viram? Está na hora de eu e a minha irmã que vem aí, está ali. Ah, de fazermos o jantar e vamos fazer a nossa bela salada. Vocês já viram em tipo milhares de vídeos de YouTube meus, eu já ensinei como é que se faz e nós estamos sempre, 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 sempre a comê-la, porque pelo menos uma vez por mês fazemos, porque adoramos e é saudável até, se não fosse a maionese ou o de iogurte. Como é que é? Não é o de iogurte? Molho de iogurte. Molho de iogurte não era mau, até era saudável, mas pronto. O jantar já está praticamente desfechado, está a carne, a segunda parte da carne a fazer, a massa já está, temos aqui a carnina já feita e vejam só este aspecto. Eu e o Diogo, que passou agora por mim, vamos agora fechar as galinhas, vocês viram isto no primeiro vlog, não eu a fechar, mas eu com as galinhas, então. Espera aí. Olha só para isto, meu Deus, olha, galinhas cá fora. Ainda não foi com o oi, vamos ver. Estamos com alguma dificuldade em gravar. Ai, meu Deus, que brulho foi este? Au, estão-me a picar. E aí elas pican-te os peixes. Não, estou a ficar com medo assim. A branca pica-me os peixes, para, não me piques. Ai, opa, olha para ela olhar para mim. Ah, não, iogurte, deixa-me sair. Não. Estão-me a picar. Doidas. Pessoal, está a começar agora o filme, nós vamos ver um filme enquanto jantamos, as nossas saladas. Está aqui o Diogo também com a saladinha dele, a minha mãe ao lado também e a minha irmã. E vamos ver um filme, aqui no Projetor. Acabou o filme. Gostaste o filme? Foi interessante. Agora eu também. Eu fui dormindo. E não fui dormir tanto um bocadinho, mas não tem mal. Só foi um bocadinho. Vi a parte essencial. Não. Chegou a parte pior da noite. Arrumar tudo. Arrumar a cozinha, olha só para isto. Agora temos que arrumar tudo. E claro que a minha irmã foi sair, então sobrou tudo para mim e para a minha mãe. Literalmente o dia de hoje está a ser um falhanço em relação ao vlog, porque sinceramente não há muito para fazer vlog, porque passei o dia todo em casa em gravações, a editar, a passar tempo com o Diogo, a ver vídeos no YouTube. Não foi assim um dia muito interessante em termos de conteúdo para o vlog. E neste momento o que é que eu estou a fazer? Estou a ver vídeos no YouTube e é o vídeo da Zoella. É quando ela chegou aos 9 milhões de subscritores. Estou a ver este vlog porque ainda não o vi. Vocês já sabem que eu adoro a Zoe. E pronto, basicamente é isso. O meu pai, ele hoje chega do Dubai, ele esteve em trabalho lá. Não é em Dubai, esteve em Abu Dhabi, o que é em Dubai, é uma cidade em Dubai, qualquer coisa do género. E ele chega hoje, são neste momento 1h24 da manhã e ele deve estar mesmo a chegar agora à casa. A minha irmã foi lá a buscá-lo e eu fui em casa com o Diogo e com a minha mãe. A minha irmã foi lá a buscá-lo e eu fui em casa com o Diogo e com a minha mãe.